Quero ver a saída daquilo ali, olha. Rapaziada, nesse vídeo aqui, a gente tava gravando uma saída de eventos e tal. Vocês vão ver como é que tava a saída de eventos, mas na verdade era, vocês não tão vendo partes de outro vídeo. Que a gente não colocou no outro vídeo pra colocar nesse. Chegou uma galera, gente boa, começou a trocar ideia ali com a gente. Demos risada, falamos de carros, vamos o Mini Coopers, vamos o Up TSI, vamos a Ranger. Aquela brincadeira de boa. E aí, alguém tocou no assunto do Nissan Silvia. E os caras, mano, tem alguma coisa, eu não sei o que que é. Mas eles ficaram bem puto pra provar e bater no peito e colocar o pau na mesa. Falando que eles tem um dos únicos dois Nissan Silvia S15, se eu não me engano. Que tem aqui no Brasil. Então, fica aí, deduza de vocês da que briga essa e da onde surgiu. E por que que os caras já foram assim, pra cima. E é isso, deixa aquele likezinho. Um abraço aos caras, que são gente boa pra caralho. Tamo junto e bora pro vídeo. Chegando o guicho de maré. Aí, ó. Beijo. A frente desses Cruzes não parecem os Acordes 2009? Coloca a comparação aí, editor. Opa! É igualzinho, velho. É igualzinho, velho. Opa! 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 Vamos lá. Opa! Aí é a meta, hein, pai? Você é louco, você é a meta pra caralho. Você fez pra me provocar, né? Óbvio. Tem que ter uma renegade no vídeo. Desgraçado, sabe que eu odeio renegade? E aí você me viu com a renegade. Fora da lei ainda. Você tá fora do canal, dá aí calma. Será demitido, sai. Agora não sei se ele falou dub ou otário. Eu não entendi. Você é dub ou otário? Faz sentido. Puxa. O Neon solta quase, viu? É só na frente do lado direito. É que ele quer ser meio Neonzado. Ele ainda tá saindo do armário. Porque dono de carro com o Neon tem que sair do armário. Ai, caralho. É maravilhoso gravar aqui. O maluco mandou um Weezer. É maravilhoso gravar aqui. É um aleijado por 10 metros quadrados. O que esse otário tá fazendo aqui, tio? Vai se f***. Quero que você vai se f***. Briga, briga, briga. Briga, briga, briga. Briga, briga, briga. Briga, 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 briga. Eu vou levantar. Vai. Faça seu nome. Faça seu nome. É que eu te dou um rosto. Levanta. Eu te dou um rosto f***. Ah, pai. Você vai morrer aí. A gente tá abaixo mal, viu? É por isso que eu não gosto de cadeirante, velho. É a raça do cara. Eu te dei o cadeirante. Meu Deus. Tá embaçado. Mas deu nas cadeiras. Vai que vai dar o borrachão. Na moral, sabe por que eu não falo com esses caras? Não tem linha. É? É paraplégio, caralho. É homem que é homem e fica tetra, pô. Eu mexo dedinho, velho. Mas você não sabe da minha história. Vai falar que você era parado aí. Você não sabe da minha história. Qual foi seu anexão? É a coisa mais ridícula que eu já não vi a vida. Não, sim. Nossa, velho. Quem é mais cadeirante que quem aí? É tão esfodido, caralho. Na verdade é dele. Olha o Evo. Olha o Evo. Olha o Evo. Olha! Vamos lá, vamos lá Boa Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gostei das rodas, pai. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. 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 Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só tem dois. Quarta-feira não vai vir. Só tem dois. Vai dormir que você é velho. Fatemunho, ó aqui, ó. Vou mandar o novo pick dessa roda. Pode mandar. Só tem dois que veio. E foi montado pelos mesmos. Tá um com nós e só um rodando, hein? Tá falado aí. Gravou. Corta que vem, pode ver que a MCO vai trazer. MCO e a Vila Car vai trazer o Silvio aí pra nós. Vai vir no guispo. Porque não roda na rua. Vai trazer. Aqui, ó. Aqui, ó. O bandido tá aí, ó. E é prova. O que é o nome do carro da filha? O que? O outro tá com nós. O que é o nome do carro da filha? Múmero, tá? Viva o carro da filha. Viva o carro. O que é o carro da filha? Viva o carro da filha. Fulha, né? Viva o carro, né? Viva o carro da filha. Viva o carro lá. Olha! Até a questão do exame! Quem disse que em chinês não dança? Opa! Olha! Parece que eu fiz SG a troca, tu viu? Deu um pipoco! Opa! Isso aí é quando o rondeiro compra a Corsa. Qual o cara aí? Opa! 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 Opa!